Estratégias absurdas que a indústria de iogurte faz pra vender mais, então já espalha isto. Cuidado pra avaliar pela aparência. Nessa estratégia, essa embalagem individual com cara molenga é ótima pra uma lancheirinha. A outra estratégia de marketing está no preço e na qualidade. Bebida láctea 99, iogurte 1,25. Embalagem de potinho, dividindo o pack por 6, cada um sai a 73 centavos. Mas Johnny, que estratégia é essa? Já curte aí. Embalagem mais bonita deveria ser mais cara? Calma, minha nobre consumidora. A qualidade é bebida láctea e utiliza soro de leite. Mas é aquela embalagem molenguinha. É mais cara porque usa leite pasteurizado. Entenderam a diferença? Embalagem molenga mais gostosa e mais cara. A outra é marketing, que faz você comprar. Uma marca famosa. Cada potinho sai a 1,20. E quando você vai tentar ler os ingredientes, iogurte. Entenderam a diferença? As estratégias estão na embalagem e nos escritos. Este sai a 1,38. Mas não se engane, ele é uma bebida láctea. Cuidado pra não comprar gato pulebre. Mas Johnny, os ingredientes dizem que é leite integral. Mas a norma diz que só se tiver 51%. Ou seja, metade é soro. Entendeu a diferença? Vai comprar o iogurte, tem que estar escrito iogurte. Então a estratégia de marketing tem que ter clareza na comunicação do produto. Cuidado a ler os ingredientes. Porque aqui o destaque fica para as letras maiores. Aqui o primeiro ingrediente é leite desnatado. Mas o rótulo diz que é iogurte. Logo o produto tem mais qualidade. Me siga pra ver mais vídeos igual a este. Comenta aqui que iogurte que você compra. Marca a indústria nos comentários. E me fala se você lê os rótulos. Lembre-se, o consumidor é que compra, mas as estratégias são de marketing. Meu nome é Janilã e agora você já sabe estas.